Bom, galera, estamos aqui. Acabou que o tempo do nosso podcast estourou e eu não percebi, cara. E o papo aqui tá tão bom, né, Ricardo? Que a gente acaba levando, levando. Então, vamos concluir aqui pra não ficar essa parada abrupta aí. A gente vai concluir aqui, falar alguns minutinhos com vocês. Estamos a falar sobre o Estado secularizado. Então, Ricardo, eu quero... Tu pode concluir e a gente depois encerra aí. Só pra concluir o que a gente tava falando. Não, é isso. Em suma, o percurso do livro é um percurso bastante complexo e cheio de episódios, cheio de reviravoltas, cheio de intuições que o Olavo solta por ali e não desenvolve propositadamente. Enquanto que o documentário, de uma forma muito mais simples, procura algo que é essencial ao pensamento de Olavo em toda a sua obra poética, não, perdão, filosófica. Que, enquanto no livro ele mostra como o pensamento político foi apartando o homem do conhecimento da realidade, no documentário ele já mostra o que é que no homem faz com que ele tenha esse contato com a realidade e reconquiste a realidade. E quem faz o curso online de filosofia, pelo menos no seu primeiro e segundo ano, vai perceber muito bem isso. Acho que pessoas que vão atrás da parte política ficam um pouco decepcionadas pelo seminário por causa disso, que o Olavo se atém mais a questões existenciais. Mas são essas as questões mais importantes, são as questões fundamentais. São aquilo que sem isso no homem você não produz uma arte digna, você não é um agente político que realmente lute pelo bem do ser humano, e você não é realmente uma pessoa religiosa ou mística ou ética que está realmente interessado em buscar o agrado de Deus e não o agrado dos homens. Então, como tu saiu da sala do cinema, cara? Tu falaste lá no teu artigo que tudo aquilo criou um contraste com as ruas do Reviver. Está acontecendo algo bastante, e eu estive em São Paulo durante alguns meses no ano passado, ano retrasado e ano passado, e eu tive que voltar. E eu fiquei lá justamente na época onde houve essa explosão do feminismo, onde houve a explosão de uma certa cultura pós-moderna lá em São Paulo. E a gente tem esse problema sério de exportar tudo que não presta de São Paulo. A gente não percebe aquilo que de rico tem na cultura nordestina, como eu falei no começo do programa, que a cultura nordestina traz no seu ímo, na sua essência, aquilo que nas culturas tradicionais existiam e que permitiam com que o homem vivesse em contato com a realidade. A gente vai atrás daquilo que em São Paulo aparta o homem da realidade. E isso foi absorvido agora pela juventude daqui da UFMA, daqui do Reviver. O pessoal totalmente falando aquela língua de pau, lacrou, tombou, pisa menos, que é uma língua que existe justamente para as pessoas não terem contato com a sua própria alma, com a própria realidade. E se tornam essas figuras que eu posso dizer que são lamentáveis, que são tanto quanto... É triste de olhar essas pessoas, assim. Elas são como os homens mortos do poema do T.S. Eliot. São como espantalhos cujas vozes não vêm de dentro deles, mas vêm pelo vento frio que passa por eles. E esse vento frio é o vento das ideologias. E eu senti um pouco disso quando eu saí ali do Reviver e passei por um lugar que em vez de estar tocando, por exemplo, o Loredo estava aqui mais cedo e ele reclamou. Não reclamou, mas ele... A escolha do Chico Buarque, da música do Chico Buarque aqui. Cara, mas assim... Saudade do tempo que a esquerda escutava o Chico Buarque, que era uma música com uma certa harmonia, com uma certa melodia trabalhada, com um grande apuro da letra, porque o que eles estão escutando hoje... Gente, Karol Conká, Johnny Hooker, Linniker, MC Karol, é triste, viu? O funk em geral que eles... tomaram pra si apenas porque é música de revolta e porque é uma música que abole a alma e coloca o corpo como a única realidade possível. Eu vi um pouco disso enquanto ia daquele espaço entre o Cine Praia Grande e um bar em que eu e alguns amigos foram discutir o documentário. E ficou aquele choque. O documentário mostrava aquela realidade, aquela natureza belíssima como Deus criou. mostrava aquele trecho da sinfonia de Sibélios, mostrava a própria cultura de Olavo, que é formada daquilo que melhorou a natureza, a natureza não, perdão. A cultura ocidental cultivou. Cultivar é o termo certo. E aquilo que os homens de todos os tempos procuraram cultivar, essa geração agora está tentando destruir. Isso aqui que eu estou falando não é uma visão moralista sobre o funk, não é moralista. Eu estou colocando isso dentro de um aspecto muito mais amplo do que a simples moral. Quem conhece eu e até o próprio Olavo, que não tem medo nenhum, nenhuma pecha em mandar todo mundo tomar no cu quando é necessário, às vezes até além do necessário. Mas enfim, sem entrar no mérito disso. Você tem que tomar a arte, o belo na arte, para usar a fórmula de Santo Tomás de Aquino, como algo que leva ao conhecimento do transcendental, o belo transcendental. Que é o próprio Deus, para usar as fórmulas de Santo Tomás de Aquino. O belo enquanto transcendental é a própria bondade, e a bondade enquanto transcendental também é a própria verdade. Se você coloca o belo de um lado, sem a verdade, e sem a bondade, você já não sabe mais o que é belo e o que acontece hoje. É pessoas gostando de funk carioca, é a arte contemporânea hoje, que o pessoal defeca numa caixa e acha que isso é belo. O feminismo, esteticamente, como um todo, se você tira a bondade da verdade e da beleza, você tem o comunismo, porque o comunismo dá a ideia de que você está fazendo aquilo pelo bem dos seres humanos, mas você está destruindo a alma, porque é baseado numa versão de uma visão falsa da realidade, é baseado numa mentira. E quanto ao belo, se você for pesquisar hoje em dia o que esse pessoal comunista defende como arte, é a coisa mais feia do mundo. Se você aparta a verdade do belo e do bom, você chega ao logicismo que o Mário Ferreira dos Santos tanto combateu e que o Olavo de Carvalho combate demais naquele livro A Filosofia e Seu Inverso, naquela discussão com o Júlio Lemos, mas também em outras críticas, que você tentar resumir a verdade em fórmulas matemáticas ou em fórmulas lógicas, sempre, por exemplo, deixando de lado as verdades metafísicas que só podem ser aprendidas de forma simbólica, ou deixando de lado também a beleza que você pode aprender através da poética, e aqui eu estou citando a teoria dos quatro discursos como fundamento para o que eu estou falando, você vai ter o pensamento lógico, e o pensamento lógico é um pensamento de morte. Você pode pensar que o que o fascismo fez ali no... fascismo não, perdão, o nazismo fez ali no holocausto foi utilizar a tecnologia, ou seja, utilizar o conhecimento matemático para a morte. E é isso que muitas pessoas fazem quando vão falar sobre aborto, que usam apenas um conhecimento lógico apartado do que são os aspectos qualitativos da vida para dizer que um feto não é um ser humano. E é assim, a grande desgraça vai se aproximando de forma apocalíptica, porque foi apartado o belo, o bom e a verdade, porque não existe a perocalia, vocês não sabem o que é a perocalia, pesquisem isso, que é um dos ensaios mais fantásticos do Olavo, é um ensaio curto. Mas enfim, é isso, é isso, é isso. A grande desgraça se aproxima e vem rápido. E o Olavo está avisando. Há 20 anos com ele diz isso. Há 20 anos, acho que até mais de 20 anos, que as primeiras obras dele publicadas, da fase exodérica dele, são de 85. Por aí, eu sou de 83, tenho 34 anos, isso é mais de 30 anos. Mas aí a forma contemporânea dele já vai surgir ali justamente na época que ele publicava o Imbecil Coletivo, Jardim das Ações e o Aristóteles e Nova Perspectiva. Cada um desses três livros é uma porrada em algum fundamento da modernidade. E é impossível, se você ler esses livros, não ver a realidade do mesmo modo. Algumas pessoas até geram uma crise, mas algumas conseguem reconquistar algo de si que estava perdido. Enfim. É isso. É isso, é isso. Então, além dessas obras citadas, do Olavo, o Jardim das Aflições, obviamente, o Aristóteles e Nova Perspectiva, o livro da Dialética Simbólica, que foi citado aqui, alguns ensaios, você recomendaria alguma outra obra para quem está nos acompanhando e quer conhecer um pouco? Eu tenho relido muito o Olavo de Carvalho, tudo o que eu tenho em casa. Eu recomendo muito um ensaio chamado A Contemplação Amorosa. É um ensaio fenomenal. Eu não sei em que livro isso está, mas isso aí está no site dele. Disponível ali, bonitinho, para você. E esse livro da Contemplação Amorosa tem muito a ver com isso que eu estou falando da conquista da realidade. Tem essa crônica Apeirocalia, que, se eu não me engano, está no segundo volume do Imbecil Coletivo, que ele vai descrever em poucas páginas o mal que ocorre numa alma que, durante a sua formação intelectual, não tem contato com as obras do belo. Se você não tem contato com o belo desde a infância, você vai crescer com a alma deformada. E um dos males da alma deformada é que ela não quer se adequar à realidade. Ela quer mudar a realidade. E aí vai surgir o comunismo, vai surgir o liberalismo, vai surgir o fascismo. Vão surgir todos esses ismos no século XX que tentaram remodelar o ser humano segundo aquilo que aquele intelectual achava que era o ideal para o homem chegar à sua felicidade. E você sabe, o século XX é uma desgraça atrás da outra. Puro gnosticismo, né, cara? Gnose, gnose, gnose puro. Gnosticismo puro. Outras obras do... Eu vou citar obras que me marcaram mesmo, do Olavo de Carvalho. A Contemplação Amorosa. Eu gosto muito do futuro pensamento brasileiro, principalmente os ensaios sobre Otto Maria Capô e sobre o Mário Ferreira dos Santos. São dois ensaios magníficos. E que estão nesse livro. Deixa eu ver o... Tem um Jardim das Afções. Engraçado que eu nunca li o Invesceu Coletivo. Eu peguei agora para lê-lo. Mas eu li tudo quanto é obra do Olavo. Inclusive esses livros esotéricos dos anos 80. Eu nunca li o Invesceu Coletivo. Mas eu vou pegar agora para lê-lo. Mas tem o Aperocalia. Tem o A Contemplação Amorosa. Tem o Aristóteles e Nova Perspectiva. Eu gosto demais, cara, desse livro do Idiota. São ensaios que ele fala sobre o que é preciso para você estudar. Para você não cair nesse grande engano que existe hoje. E ele vai dar uma receita simples. Que ele explica em outro ensaio. O que acontece hoje na universidade. Eu vi isso, cara. Eu fiquei assim, mista com um rapaz na história. Que me deu vontade de jogar meu sapato na cabeça dele. No curso de história? No curso de história. É um cara que também faz filosofia. Eu não me lembro o nome dele. Mas ele fazia os dois cursos. Ele vem com uma interpretação Nietzscheana do Dostoiévski. Cara, mas a filosofia do Nietzsche é influenciada pelo Dostoiévski. Então o certo de tu fazer é uma interpretação Dostoiévskiana do Nietzsche. Que aí tu vai entender qual é a parada do Nietzsche. Então o que o Lá vai fazer? Não me interesso aqui sobre o que Nietzsche vai falar sobre a filosofia grega. O que nos interessa mesmo, para chegar a esse tipo de conhecimento que nós buscamos aqui no seminário de filosofia, da que reconquista a realidade, é saber o que o Platão tem a falar sobre o Nietzsche. O que Sócrates falaria sobre o Nietzsche. O que os padres da igreja falariam aquelas bobagens que o Nietzsche fala sobre a alma do escravo. É isso que interessa. ler aquilo que os grandes do passado, e não só os da filosofia e os da religião, mas o Homero, o Camões, o Shakespeare, até mesmo figuras recentes como o século XIX, putz, agora sumiu o nome dele, ler os noivos do Manzoni e tentar saber o que essas pessoas, criar um diálogo na sua alma, o que essas pessoas têm a dizer sobre Foucault? O que essas pessoas têm a dizer sobre Derrida, sobre Walter Benjamin, sobre Simone de Beauvoir, sobre essa figura nefasta que está hoje aqui em São Luís, que é o Leonardo Boff, sobre esse zoológico bizarro que é a intelectualidade do século XX para cá. E interessa realmente saber o que eles falam sobre eles para você ter mais ou menos uma visão ordenada da realidade e desses próprios pensadores, porque eles vieram depois deles. A gente não tem um acesso, por exemplo, ao pensamento completo do Platão. Ficou muita coisa de fora. Então, qualquer coisa que o Nietzsche fale sobre o Sócrates como o Platão apresenta, é lixo. É porcaria. Mas a gente tem tantos dados suficientes sobre a vida do Nietzsche e tantas cartas pessoais sobre o Nietzsche que se você ler tanto a obra dele como a vida dele a partir da teoria, teoria não, mas a visão que o Platão tem sobre as três potências da alma você começa a entender porque Nietzsche errou tanto em alguns pontos e acertou tanto em outros. Porque eu não sou anti-nithiano. Eu vejo muito valor em muita coisa que ele fala. Eu estava até pensando isso agora mais cedo que eu estava ali no no Bambu Balvin, no reguezinho enquanto eu esperava da hora. Que se você leu A República do Platão você viu isso, as três potências da alma que os padres da igreja desenvolveram isso os estoicos desenvolveram que era um conhecimento que se perdeu hoje em dia. Eu falo agora as três potências da alma uma boa parte de vocês não sabe o que é. Mas é uma ideia que existia na Grécia Antiga era uma ideia que os romanos desenvolveram e é uma ideia que o pensamento cristão ao longo da história tanto os padres da igreja quanto os escolásticos desenvolveram. e que na modernidade eles jogaram fora esse conhecimento que é a ideia de que a alma humana tem uma parte que é a inteligência que é a captação da verdade para utilizar o termo do Olavo num ensaio que eu gosto também muito dele inteligência e verdade eu acho que é seu nome a vontade que o Nietzsche colocava a vontade à frente das outras potências assim como os fascistas assim como o Júlio Zevola colocava e os sentimentos que é a parte passiva da alma que o romantismo colocou à frente da inteligência e da vontade e que quando por exemplo hoje em dia um desse pessoal LGBT ou feminista coloca os impulsos sexuais como a parte mais importante do ser humano eles estão colocando essa parte da alma à frente da vontade e da inteligência que é o primeiro caminho para você se tornar uma pessoa totalmente desordenada eu estava conversando mais cedo é algo que o Nemato Grosso falou quando ele disse que a sexualidade dele é a terceira coisa mais importante o Nemato Grosso está pensando como um clássico nisso porque o que é mais importante no ser humano é a sua inteligência depois a sua vontade o que é a vontade é a possibilidade de agir no mundo e a parte sexual é a parte do impulso é aquela parte animal de ti é aquela parte que você não muitas vezes não tem controle a tua inteligência você tem controle e a vontade é mais complicado na vontade algumas pessoas são levadas pela vontade que é o caso das pessoas raivosas e em outro caso são as pessoas que não tem vontade que são as pessoas passivas que a vontade dela é tão enfraquecida que ela é apenas um autômato apenas um escravo porque ela só faz aquilo que os outros falam e na nossa realidade contemporânea presente é o que acontece com a maioria das pessoas elas só fazem aquilo que os grandes ideólogos os grandes ideólogos dizem para elas fazerem isso foi um conhecimento que eu tive através do Olavo de Carvalho quando Olavo de Carvalho te pede isso nessa crônica que eu falei vá conhecer o que o Platão falou sobre a alma o que Aristóteles falou sobre a alma o que Santa Teresa Dávila Shakespeare e Cervantes falaram sobre a alma e só depois vai ler Freud só depois vai ler Jung até o Victor Franklin que o Olavo de Carvalho sempre recomenda vá ler esse pessoal depois mas leia antes Platão se você quer conhecer o que é a alma humana vá ler a República vai ler o livro dos mortos egípcios vai ler o Camões nos sonetos dele sobre o amor vai ler essa galera não 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 perde tempo agora com o Freud não perca tempo com o Jung não perca tempo com o Adler vale esse pessoal aí depois quando você for ler realmente o Freud e o Jung e o Adler aí sim você vai conseguir o real proveito que é muito grande dessas figuras mas você vai ter esse real proveito a partir de uma visão ordenada da realidade e aí deixa eu lembrar aqui mais alguma obra do Olavo que me marcou muito me marcaram muitas aulas mas aí é para o pessoal mais esotérico que conhece o seminário de filosofia é mais interno é interno mas por exemplo é alguns trechos do o debate que o Olavo de Cavalho fez com o Douguin que me marcou muito hoje por exemplo quando ele fala que isso acontece muito em discussão política quando o nego fala os Estados Unidos faz isso a Inglaterra fez aquilo a China fez isso só que os Estados Unidos a China e a Inglaterra o Brasil ou qualquer país são apenas abstrações em termos do em torno do termo nação elas não agem o que age é o ser humano ou uma instituição humana e quais são as instituições humanas que você pode entender como agente histórico a igreja católica a maçonaria a internacional comunista você pode pensar em certas famílias como por exemplo os Habsburgo que é a família real que dominou grande parte da Europa durante muito tempo é que você consegue encontrar uma se não existe uma unidade de ação nessa família você consegue encontrar pelo menos uma coerência de ação que é o caso que por exemplo não acontece nos países qual é a coerência que existe por exemplo no Brasil quando o Brasil muda da república velha projetulismo e depois muda para aquele pequeno momento democrático depois muda para um regime militar positivista depois muda para essa coisa bizarra que é a democracia da constituição cidadã de 1988 para cá qual é a coerência que você consegue encontrar nisso nenhuma nenhuma você só vai encontrar loucura e caos mas você consegue encontrar por exemplo uma coerência dentro do vou dar um exemplo que eu sou católico e eu estudo isso a igreja católica você pode por exemplo ficar um pouco assustado em relação ao conselho vaticano segundo que vai mudar muitas coisas mas se você acompanha por exemplo toda a linha de discussão da igreja católica no final século XIX século XX você vê que aquilo faz sentido por quê? porque existe uma instituição que ao longo do tempo segue algumas premissas fundamentais o que não ocorre no país o país é uma um aglomerado de intenções humanas diversas de partidos brigando entre si de religiões de empresas de várias vontades lutando entre si que no em algum tempo você consegue por exemplo encontrar a coerência da Inglaterra na segunda guerra mundial por exemplo você consegue encontrar a coerência do governo do Hitler desde o final da república Weimar até a derrocada dele no final da segunda na Idade Média mas qual é a coerência que você vai encontrar entre por exemplo essa Alemanha social-democrata de hoje e a Alemanha quando surge ali no século 19 mais ou menos no mesmo tempo que a Itália vai surgindo você não encontra porque não são agentes históricos e eu acho isso que é algo fundamental que o Olavo fala porque quebra com aquilo que você vai aprender se você entrar num curso de sociologia que a coerência da história humana está na luta de classes que balela que balela uma classe não pensa e não age você pode encontrar durante um certo tempo alguma coerência mas você vai encontrar essa coerência justamente por causa das instituições por exemplo hoje em dia a burguesia ela está por trás do feminismo a burguesia está por trás hoje do pensamento de esquerda na universidade mas durante um bom tempo a burguesia vamos pegar por exemplo aquilo que o Olavo fala no Jardim das Ações voltando ao nosso tema inicial que ele vai falar que ali no século XIX a maçonaria começa a agir e por causa disso ela vai começando a tomar o imaginário da intelectualidade europeia bom grande parte dessa intelectualidade era de origem burguesa e por causa disso elas vão ter uma certa coerência de ação durante um bom tempo e hoje não vai ter mais por exemplo se você for atrás dos grandes das grandes figuras que pensaram o socialismo todas elas eram envolvidas com a maçonaria se você for atrás dos documentos dos maçons na época da revolução francesa eles vão pregar o que o comunismo o comunismo defende hoje que é o mundo sem hierarquia que é a igualdade entre todos os seres humanos e tal mas se vai perguntar para o maçom hoje em dia isso é uma discussão que eu tenho muito com amigos meus e alguns deles maçons eles vão ser todos contra o comunismo eles vão defender o contrário que é o liberalismo político econômico por que? porque houve um abandono da maçonaria daquelas bandeiras a maçonaria durante esse tempo obviamente consegue ter uma coerência interna de narrativa mas a burguesia não porque a burguesia é uma abstração que você tira de certas classes que são detentoras do poder econômico mas que não tem uma unidade de princípios elas tem ações que vão depender da época porque o que o burguês quer? o burguês quer enriquecer se o burguês há 20 anos atrás 30 vamos dizer assim há 40 anos atrás procurava enriquecer defendendo ideias relacionárias por exemplo aquela coisa do American Way of Life que aparecia nos produtos de propaganda hoje em dia tu vê o que? a boticário defendendo a agenda gay você vê várias dessas grandes marcas desses grandes congremorados você vê hoje a Rede Globo todo dia de manhã na Fátima Bernardes defendendo algo da agenda da ONU quando a o pessoal ainda está naquela da Globo reacionária cara a Globo nem na época dos anos 70 quando elas defendiam o regime militar ela era reacionária a Globo estava ali defendendo o divórcio no seu programa nas suas novelas a Globo ali estava defendendo começando pouco a pouco estava atacando a igreja direto nas novelas pode pensar por exemplo em nas famosas figuras das beatas das novelas de Ciro Gomes Ciro Gomes ó a loucura do Dias Gomes pensando em Ciro Gomes Dias Gomes e você vê que há essa ideia de uma emissora de direita cara a Globo quer dinheiro se agora gay é o que dá dinheiro vamos investir no gay se daqui a 15 anos for a terra plana é o que dá o dinheiro vamos fazer programinhas defendendo a ideia da terra plana se no ano que vem o Bolsonaro ganhar essa eleição pode acreditar não vai ser por todo porque a mentalidade daquele pessoal foi totalmente destruída pela universidade mas vai ter ali uma certa um certo agrado ao ao Bolsonaro enfim a Globo vai estar ali onde tiver dinheiro porque ela é uma empresa capitalista o capitalismo não está interessado no bem e no mal alguns metacapitalistas estão interessados em mudar a ideia de bem e de mal como o George Soros mas o capitalismo em si é uma abstração que não tem nada a ver com o bem e com o mal o modo como os homens trabalham o capitalismo é o contrário do comunismo o comunismo ele nasce como ideia má e ela vai ser sempre má é o que eu falo assim se o se o liberalismo mata as almas se o fascismo mata os corpos o comunismo ele vai matar os corpos e as almas eu gosto muito quando o Olavo bate no liberalismo que tem uma certa crítica ao liberalismo que escapa as pessoas então a gente está voltando a falar sobre ensaios que me chamaram a atenção tem um que ele fala sobre o modo e que fala muito sobre esse momento que a gente está elucida demais essa briga interna do conservadorismo do Brasil que hoje está se dividindo de um lado no Dória e de outro lado no Bolsonaro e vale dizer assim no começo a direita para lutar contra o comunismo os conservadores vão se juntar com os liberais e vão ignorar as suas diferenças mas depois de um tempo elas vão começar a perceber suas diferenças e isso vai incomodar elas que é o que está acontecendo agora graças ao Olavo o discurso comunista foi desmascarado e cada vez mais pessoas não caem mais nessa mas existe essa luta interna cada vez mais crescente vai piorar muito ainda entre conservadores liberais que está se apresentando agora em pessoas que estão defendendo o nacionalismo e o estado forte do Bolsonaro contra o liberalismo e o individualismo do do Dória eu tenho o meu lado não vou dizer aqui qual é o meu lado mas eu posso dizer que se eu se realmente a próxima eleição for Dória e Bolsonaro se a gente conseguir colocar um segundo turno sem esquerda pode acreditar vai ser já auspícios para uma esperança táctil concreta de uma verdadeira mudança de mentalidade por enquanto não por enquanto está muito caos as pessoas estão inclusive eu estamos trateando estamos buscando a gente vai errar muito mas também a gente vai acertar o que importa é tentar é tentar mesmo e aí eu queria falar muito de nesse momento aqui a gente ainda tem um tempinho onze minutos né onze minutos e meio de falar não só de das obras do Olavo mas a influência benéfica do Olavo e aqui em São Luís a gente pode pensar nos Carcaraz a gente pode pensar no trabalho eu estou citando acho que a quarta ou quinta vez o Ronald Robson que é uma figura que eu admiro imensamente a revista Nabucco dele que infelizmente está no hiato mas espero que um dia volte e o a loja do Loredo que o Loredo não é bem um Olavete mas admira e reconhece demais a influência do Olavo para o que ele está fazendo porque abriu esse pessoal tradicionalista por exemplo católico ou pessoal liberal austríaco que bate o Olavo eles não conseguem reconhecer que se hoje aqui em São Luís por exemplo tem um grupo que faz a missa tridentina e tem pessoas ali que não gostam do Olavo mas eu pelo menos eu conheci a missa tridentina através do Olavo eu conheci o pensamento do liberal austríaco através do Olavo eu conheci o pensamento tradicional perennialista através do Olavo uma série de autores desde Ortega e Gasset até o Bernanot o Veigelin Marifera dos Santos eu conheci através do Olavo então a pessoa ela pode até e eu estou falando isso como minha culpa que durante um tempo eu fiquei meio irritado com algumas coisas que o Olavo de Carvalho me fazia e depois através de uma série de experiências que eu tive que eu comecei a ver a importância do Olavo para mim quando eu vi que eu estava sendo extremamente ingrato com o que ele fez em minha vida de forma muito indireta que ele nem sabe quem eu sou mas que ampliaram de tal forma o horizonte de referências da gente que eu pude chegar a conhecer e a viver certas coisas que antes eu desconhecia completamente enquanto eu estava desorientadíssimo perdido assim eu comecei a estudar Olavo em 2010 tive um tempo que eu parei e agora eu voltei de um ano para cá e eu vou vendo como uma multidão de coisas em mim e a gente vai vendo também uma multidão de coisas no próprio ambiente cultural que nos rodeia hoje a gente já pode falar de certas coisas que a gente não poderia falar antes as pessoas o Bolsonaro está há tempos falando as loucuras dele mas hoje as pessoas dão atenção não só ao Bolsonaro mas ao Dom Bertrand da família real brasileira hoje em dia o Brasil sabe que tem uma família real se a gente desconhece que a gente tem uma família real a gente perde aquilo que eu falei anteriormente o conhecimento de um agente histórico reconhecível que é a família Orleans de Bragança por mais que eles desde aquela bobagem lá que o Marechal Deodoro fez eles estão fora do poder mas eles estão guardando um tipo de visão política orientada para o bem para o belo e para a verdade que é totalmente apartada mesmo que você não for monarquista você pode ser um republicano mesmo que você seja um protestante que não se agrade mesmo que você seja um católico que não se agrade com o catolicismo tradicional do Albert procure conhecer a forma como ele pensa a política que é um pouco a forma ordenada que o Olavo trata na sua obra e aí quando eu estou falando em ordenado eu sei que vai ter muito se os esquerdistas prestarem atenção que eles vão pensar logo olha Hitler aquela vontade de ordenar tudo que acabou criando aquela desgraceira toda não cara vocês só estão pensando nisso porque vocês não têm esse conhecimento do Platão do Aristóteles vocês não têm o conhecimento do I Ching do Shankara dos grandes nomes da humanidade que a ideia de ordem ela é muito mais além do que isso que vocês estão pensando de algo imposto contra o desejo de liberdade do homem não a liberdade do homem só é possível se a sua alma está ordenada para um fundamento divino eu estou falando isso a partir de Weiglin se a tua alma não está ordenada em relação a um fundamento divino sua alma é escrava dos grandes poderes do mundo quais são os grandes poderes do mundo o estado as ideologias o capitalismo naquilo que ele tem de mais nefasto as grandes narrativas políticas que vão procurar mexer na tua alma desordenada e vai te transformar num zumbi e você vai ser tipo esses feministas da vida que quando abre a boca não fala nada que tem lastro de realidade é apenas aparato verbal espuma sobre nada é isso simplesmente pois é cara coisa tá feia e vamos voltar à realidade né vamos voltar à realidade vamos voltar à realidade bom galera conversei aqui com o Ricardo de Carvalho professor de história como vocês puderam ver um estudioso e tanto tem uma bagagem invejável literária e nós falamos sobre o jardim das aflições e a reconquista da realidade para mais informações se você queira conhecer o pensamento filosófico do professor Olavo de Carvalho eu recomendo muitíssimo que você se inscreva no COF que é o curso online de filosofia e lá você vai cara é impossível entrar e sair do COF a mesma pessoa é impossível converse com qualquer aluno do Olavo que está há 2, 3, 4, 5 anos estudando o professor Olavo de Carvalho que você verá isso é impossível você entrar no COF e sair de lá com a mesma visão o primeiro ano do COF é todo para isso para o enriquecimento do imaginário é todo sobre literatura e como que a literatura enriquece o seu imaginário você começa a ver a sentir a realidade como você não fazia antes a conhecer a sua própria voz a calar um pouco a tagarelice do mundo e ficar um pouco em silêncio para ouvir a sua voz para ouvir Deus e para sentir a realidade bom, eu agradeço a todas as 35 pessoas que nos ouviram ao vivo é um bom número, né Ricardo? 32 35 pessoas 35 e a todas as pessoas que vão ouvir que vai ficar gravado, né? vocês podem compartilhar podem continuar ajudando aí marcando seus amigos e em especial eu agradeço ao Alexandre Ferreira que nos ouviu aí até o fim nosso parceiro aqui de causa salve Alexandre iria estar aqui, né? ao vivo para acompanhar mas infelizmente o trabalho não deixou, né? então Alexandre Ferreira aquele abraço o grande amigo aí Luan Morim ouvindo aí em Brasília falou Luan ouviu aí as duas partes do programa abração também é o Laércio José aí de João Pessoa que nos acompanhou ao vivo ao Fernando Henrique aqui de São Luís aqui é a Lini Costa de São Bernardo é o Tiago Araújo aqui de São Luís também é a Flávia Carvalho Jadson Carvalho lá em Central do Maranhão nos ouviram ao vivo então abração galera e é isso aí mandem para frente compartilhem seus grupos eu curti muito a conversa aqui com o Ricardo aprendi bastante e vamos continuar conversando tomando aquela cervejinha agora, né cara? só que não vai estar gravado dá um tempo ainda nem sei que oração eu tinha leído 10 horas não, 9h20 9h20 então é isso aí galera esse foi mais um podcast Carcaraz eu sou o Micaio Amorim curtam a nossa página sigam aí o blog do Ricardo o link dele vai estar aqui embaixo nos comentários desse programa sigam aí o blog dos Carcaraz também acompanhem o nosso canal no YouTube para não perder mais programações abração e até a próxima